Olá, eu sou Newton Sebraga e volto mais uma vez com este nosso canal de rádio para as novidades tecnológicas e comentários técnicos sobre a sua existência, seu desenvolvimento e suas aplicações. Voltando no passado, nós vemos que na época, entre os anos de 1800 e 1900 e alguma coisa, a tecnologia era muito mais desenvolvida em laboratórios caseiros do que propriamente em empresas e existiam aqueles cientistas ou inventores que, às vezes, sem muito conhecimento da ciência, eles procuravam inventar alguma coisa. É lógico que como naquela época ainda não existia muita coisa em matéria de tecnologia e muita coisa podia ser feita, realmente invenções interessantes saíram desses laboratórios de pessoas que, na realidade, trabalhavam sozinho em suas casas, em seus laboratórios ou em outros lugares assim mais restritos, sem o apoio de empresas. Às vezes, por trás, tinha o financiamento de algum milionário, como no caso do Ertes, no caso do Marconi e de outros, as que tinham uma colaboração financeira para suas ideias. E, muitas vezes, as ideias não eram assim bem fundamentadas e as invenções surgiam até, por sorte, em muitos casos. Conta-se que o Alexandre Grambel, quando foi patentear o seu telefone, ele chegou nas marcas de patentes e, algumas horas depois, chegou um indivíduo que tinha feito a mesma invenção. Por pouco, o inventor do telefone seria outro. Então, hoje, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes. A gente não tem tanto as invenções. A gente tem as ideias de aplicações novas da tecnologia que já existem. E isso exige conhecimento. Hoje, para inventar alguma coisa, não é tão simples como no passado, que basta paciência, tentativas e erros. Hoje, é preciso ter conhecimento técnico. E é isso que a gente fala para os nossos amigos que nos ouvem, que, se você quer fazer alguma coisa diferente em eletrônica, tem que conhecer eletrônica. Caros ouvintes da Rádio INCB, trazemos essa semana dois novos kits interessantes que já se encontram à venda na Mouser Electronics. O primeiro é o Vial Tracker da SID. Trata-se de uma placa com diversos protocolos de comunicação que informa a posição em latitude e longitude de onde se encontra o módulo através do GPS. O kit pode informar a posição quando é solicitado, de tempos em tempos, ou quando sofre um impacto. O sistema é parecido com o utilizado em tornozeleiras eletrônicas, aqui no Brasil. Porém, esse kit pode ser usado em outras aplicações, pelo fato da facilidade de implementação. Tanto como localizador ou como rastreador, o kit vem quase pronto e possui ferramentas do próprio fabricante para a implementação, sendo também compatível com o Arduino. Falando um pouco mais dos dados técnicos que você encontra no link desse vídeo, A tecnologia aplicada é o Bluetooth 3.0, GPS, Beidou, QZSS, seis conectores Groove, sendo dois digitais, dois analógicos, um UART e I2C, como também cartões nanoSIM e microSD. Outro componente que agora está à venda na Mouser Electronics é o INA1650. Aqui temos tanto o CI como também o módulo de avaliação. Esse CI é dedicado àqueles que trabalham ou levam a sério a qualidade de áudio dos seus projetos. Ele consiste no módulo amplificador Resaver de alta performance. Com o módulo de avaliação, o projetista poderá efetuar diversos ajustes e testes sobre o INA1650, tais como a frequência, filtrar a entrada, ajustar o tempo de início, aumentar a impedância de entrada e configurar o EVM de uma entrada simples para uma saída com diferencial. Para os interessados, o link do JavaScript se encontra nas descrições desse vídeo, estando ele bem explicado com as tradicionais fórmulas aplicadas nos cálculos utilizados em áudio.